E nós de fãzinha dando perdido nas naves, pode vir de meia, meia, zero Bom, salve rapaziada, começando o vídeo novo pra vocês, certo mano? GTA V, vida real Então rapaziada, já deixa o like aí mano, se inscreve, ativa o sininho de novo Tá recebendo as notificações aqui do canal, demorou mano? Me segue lá no Instagram, me deixa na descrição, aparecendo aí na tela E deixa o comentário, família, que é muito importante Tô deixando o coraçãozinho em todos os comentários, mano É o seguinte rapaziada, quer ganhar aquele dinheiro fácil e simples, mano? Primeiro link da descrição, link da Kawaii, demorou mano? Então já corre, baixa aí, começa a ganhar aquele dinheiro fácil Eu vou tá mandando salvinho aqui mano, pros parceiros que baixou Tá mandando salvo aqui ó, pro Choque Grau, Fernando Fotos, Ítalo José, mano Que falhou aqui Ítalo, mas mano, salvinho meu parceiro Murilo de Souza, Eduardo e Albert, demorou rapaziada? Foi as últimas pessoas que usou o código, tamo junto, quer ganhar aquele salvinho Ganhar dinheiro, primeiro link da descrição, link da Kawaii Mano, lembrando rapaziada, fala aí 10, quanto mais pessoa convidar, mais dinheiro vai ganhar Mais dinheiro você vai ganhar Então, é marcha rapaziada, vambora Tamo aqui no posto, mano, o que você tá fazendo aí, Tico? Ô, tio Boa, tio Tá o que? A cabeça acabada Por quê? Quanto você roubaram sua mulher? Ah, fiquei banguendo, parça Rapaz, mais homem, não fala isso daí não Mais homem Eu fico louco, eu fico louco Eu já tô louco Mas aí, parça Hã? Ô, faz um 10 aí que eu vou desvaziar ali a água do joelho, hein, parça Então vai lá, vai lá no banheiro lá que eu tô esperando o chapá que chegar também, parça Ô, mano, tô esperando o chapá que chegar aqui, esse caçaveiro Não morre mais, olha lá Cadê? Eita Rata a gota Nossa, olha lá Olha o grave Olha o grave, tô Olha o grave, tô Olha lá, raspando o tudo, meu Jesus Cadê? Vai Tó Olha, mano Tá ok, chapáx, tá ok, parça Rapaz E aí, parça Carê, solta o sol, parça É isso aí, ó Tô tirando, hein, velho Eu reparei na tó Que tó Que tó Solta o sol aí que é tudo nosso aí na parada Vai, solta o sol aí que é tudo nosso Ó Viu só vendo, parceiro Toma Solta o sol lá no para-breeze pra eles mostrar pros caras É nada Ô, chapáx, sabe o que dá pra fazer, parceiro? Cagou no para-breeze aqui, ó Tá ligado? Quando nós passamos no mar e tem um monte de gente Que arco que eu não tô vendo, parça Não, olha aí, Odessa Olha o que fizeram no meu retrovisor do lado direito aí Olha aí, parça Deixa eu ver Se liga, vou mexer Olha bem, vai bem aí, Odessa, aí no cantinho aí, ó Tô vendo, aqui, aqui É, chega mais perto aí pra você ver, mano Vai lá, vai lá, Odessa Olha aí, parça Vixe, toma já na cara, mano Vixe, vixe, vixe Pagou de louco, hein, parceiro Não sei não, aê, 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 para Pô, aí, parça É o caso do que dá pra fazer, parça Sabe o que dá pra fazer, parça? Vendo um baile, assim, um monte de gente, assim, ó Espirra água Um monte de mina, papi Vou me sentir logo o Brian, parça Tá ligado, solta o som, solta o som que descontrolou É nada, é o carro gripado, aí ele foi lá e espirrou Entendeu? Pega o controle aqui, peraí, parça, aqui, ó Ó o malandro na saveira, filma nóis Toma, Ramon Ó o solzão, parça Ave Maria É tão veloz Ó o solzão aqui, vestão Ó, sentando na saveira aqui Caraca Aí tô, vem Vambora Ó, não engata a marcha, não, filho Olha, filho, o bagulho tá raspando tudo no chão, aí, ó Ó Cadê a música que você chegou? A música que você chegou Tá a cara do crime Aconcheguei? É, eu É Pó Carça, deixa eu ver aqui na minha lixinha É, até buzina a saveira, ó Ó Aí, ó, toma Pó Ai, doida Aquela desse, coloca aquela música pra mim que faz Ó, toma Rapaz, essa tampa aqui tá solta, hein, ó Olha Ave Maria, parceiro Ave Maria Já vi, mano Mano, logo, logo a bicicleta tá boa daí Bora, mas aí, parça Deixa eu te falar um bagulho aí Se eu vou trazer a bike motorizada, trouxe a minha rebaixada, tio Tá rebaixada as daí? Nossa Ali, tio, ó lá Tá ligado, filho Então bora, bora pro Rodoanel Mandar umas graças de bike motorizada hoje, parceiro Pega a sua aí, Desce, a preta aí Vambora, marcha Vambora com a minha rosa, a pink Vambora 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 de louco Ó, Zica Ê, vem Ó, mano Você vai ver, Desce Lá no Rodoanel eu te pego Rapaz, eu tô louco, Zica Cara louco, eu tô parado Negão ficou louco depois da jatada de água Ó, o primeiro, filho Ó, o primeiro, viu, ó Esse aqui vem comigo, ó Ó, é o primeiro, tá Ó, chapéu Ixi, roscou a saveira lá, mano Tem que botar lá, rapaz Rapaz, mas homem Gostou aí, Zica? Não, não, ela descansou aqui, parceiro Ele foi na traseirinha dele lá, parceiro Vai, vai, vai Vai, 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 Zica, só Vai, 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 vai Isso, pô, é, Tio Zou Tá fraco aí, gordo Pera aí, pera aí, parceiro Eu vou chegar assim, ó Com o dedo só Vai, 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 parceiro Vai, Zica Vai, com o dedinho Vai, porra Vai, desgando com a saveira Ele tá levando o poste, vambora Vambora, rapaziada Menor, eu estiver lá no rodoanel Eu volto a dizer com vocês Parceiro, ó Vambora, que ele tá reparando na peça Camusco, ó Ixi, desarmou o falante Desarmou Vambora, rapaziada Vambora Vê, chapéu Como tu vai subir com esse bagulho aí, parceiro Se liga, parceiro Se liga, se liga Se liga, como que vai, ó Se liga Para-choque Dá licença aí, parceiro Sai da preta Nossa, mano Vai arrastar o para-choque Aqui, essa parte é baixa aqui do canto, ó Olha, olha Subiu aqui Olha Rapaz, mazul Vai deu uma tenda Mais um, como é que é, mazul? Tô de louco, rapaziada Como é que é, rapaziada? Todo mundo, tô com a cabeça acabada 244, vivência Toma, rapaz Ô, Zica Pagou de louco, hein, mano Entrapalou meu quebrão Toma Ah, rapaz, toma Manda o primeiro pro alto, ó Que é nóis, caralho Não, é o primeiro, tio Ó, respeita Tá ligado, tio Toma, de ladão Tá fechadão com o pai, ó Ô, Zica Pensa naquele número da sorte lá O nove Eu vi, toma Ó, ó Xaviou daquele modelo Robert Huster, tio Ha Quem tá é nóis, parceiro Mas que gordinho Manda mandando com as bikes motorizadas Porque hoje não é meio de bike motorizadas, hein, rapaziada O rodoanel, filho Chama Vai, vai, tipo Loucura Loucura Toma loucura Vai, loucura de meu Deus Vai Ó, ó Manda o primeiro Quem tá é nóis Mas é o primeiro O primeiro, aí, ó Cadê, vai Ó, aí, ó A mão blada no pé da orelha Vai Paca de louco, cerveza Ó, o chaparco com a rebaixada Ô, parça, dá pra hipnex aqui, não, tio Não dá, não? Dá, não Quer tentar? Rapaz, daí, deixa eu ver Cuidado, bagulho Pega Aí, rapaziada Paga, anda ralando o joelho, parça Rala no pedal Isso aí é só pra quem gosta Você fala, chaparco É, só pra quem curte Esse aqui é o verdadeiro chora, boy Chora, boy Que é fixa Toma Vambora Ó, dá pra mandar uns grauzinhos, filho Toma Rapaz, tá ralando tudo, ó Mas homem, rala tudo Toma Parece que tá andando na bicicleta de criança, parça Chama Ave Maria Claro, doze Tamo de bike machada, pai Esquece Quem tá é nóis, viu Esquece A parede aí, filho Nossa Pagou de louco Vai Entra na frente Vai, filho Tá doido Vai Manda aí, Gordão Manda aí, Gordão Vamos ver Vai, acompanha Acompanha que eu vou fazer o primeiro Tô logo atrás de você Ih, a lá As ideias do cara Ela quer derrubar os outros ali, ó Toma Toma, chapado Vem, legal Vem, legal Vem Vai, Gordão, manda Toma Toma, pior Dá um jeito de ser bom aqui Querer me derrubar aqui, pai Ah, vê Mandando de bike Para de chutar o outro aí, ó Você me derrubar ele Tem um obstáculo na sua frente, hein, legal Aquela ali, parça Vou dar um pião nela aqui Para ver se ela anda liso Vamos ver Espera aí Deixa eu dar uma volta Para ver se ela anda liso Deixa eu ver aqui, rapaziada Dá um pião nessa verão Ô, Gordão, pera aí, parça Você vai da onde? Vou andar só aqui no rodão, né Ih, tá com o bloqueador Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai passar por cima Vai, rapaz Olha o somzinho Toma Olha o bagulho Chave, hein, rapa Toma Olha só o bagulho Não se enxerga no asfalto Toma, rapaz Olha o som Você é louco, parça Oh Nossa, você deve ter Pagou de louco Vai, vai Passou por cima dessa verão Vai matar o irmão Fih, vai enganchar Nossa, deu ruim Na hora disso Enganchou? Deu ruim Nossa, rapa Virou uma gangorra, fih Travou aí Deu ruim Travei a saveira do chapate, mano E agora? Mano Não pode postar aqui Aê, fio Te mosquamos Aê, chapate Nosquei, mano Nossa Mó trampo, parceiro Rapaziada Pera aí Deixa eu gravar Acabar aqui Pera aí Vai, deixa eu gravar Ela com a bike Vai, pera aí Vai, vai, vai Acelera, desce Vai Olha lá, rapaziada Eu ando pegando tudo, mano Meu Deus do céu O bagulho é chave ou não? Olha Lixando o asfalto Olha o chapate Me ensinando a andar aqui Apontando onde eu tenho que passar, parceiro Pagou de louco, hein Olha Você é louco Mas é, rapaziada É o seguinte, mano Vou estar finalizando o visual por aqui, certo? Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like, mano Se inscreve Ativa o sininho Passa o canal da rapaziada Que tá aí na descrição, tá bom, mano? Forte abraço pra geral Fiquem com Deus Até o próximo videozão Não esquece de baixar o Kawaii Me siga lá no Instagram, tá bom? Tamo junto Valeu Falou e fui Até o próximo vídeo Tamo junto, rapaziada É nóis Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Se inscreva no canal.